AHAHAHA 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 Música Música Hoje eu não quero compromisso Já combinei com A galera do meu time O Giro do Black está na comunidade Caeiras, a 40 quilômetros do centro da capital do estado do Piauí. E aqui começou uma festa, começou com futebol. E olha essa galera como é que vibra aqui. Ah, o time vai chegar lá. Cadê o hino do time? É São Doutor? É! Está rogando quem? Teu namorado, teu esposo, teu namorado, quem é? Esposo. Pois pode sair de perto dela. É o marido, Deus me livre, meu amigo. Dá um cheiro do Black aqui, as Caeiras. Jogo já estava pra acabar. Olha a jogada, chega de camisa 6. Olha a batista pra fora, Zataneiro. Lançamento para a área. Faz uma foto nossa aí, Vinícius. Olha o Vinícius das Caeiras. Ele fez a foto e a foto ficou beleza. Agora, olha, tem gente assistindo o jogo, sabe onde? De cima do morro, olha. Dá pra ver o jogo bacana daí, meu pai? Dá sim, dá pra sim. E aqui, o que é isso aqui? Cremozinho. Tu tá vendendo? Não sei aqui. Paga um pra mim. Pode sair. Aí, pagou um pra mim, ganhei um cremozinho. Olha aí. E o que é que é? Nada. É a TV que vai perto do povo, mostra o povo aí. Olha o jogador, eu rezo aí. Meu amigo, tu não vai entrar não. Daqui a pouco, daqui a pouco. Esse jogo não é um a um. Se o meu clube perder a luz. A hora do jogo não é um a um. Se o meu clube perder a luz. O meu clube tem time de primeira. Tá tudo bem com o Doutor de Médio? É, Torinha tendo aqui, meu time. Sim, mas são um baracinho ali, rapaz. Não. Não dá pra ouvir a gente, não? Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa não, deixa não. Deixa não. São um baracinho ali. Calma aí, calma aí, calma aí. Ouvi aqui um pouquinho, aqui, dá a palavra do jeito do braço. Sabem que eu não vim para pegar ali. Ouvi aqui um pouquinho, aqui, dá a palavra do jeito do braço. Deus existe, em algum lugar ele existe. E aleluia, vira aí, vira aí. Como é que tá teu time, tá bem? Tá bem. Tá bem? Estamos ganhando do Rosário. Do Rosário, dá pra chegar lá? Dá pra chegar. E o troféu tá só esperando? Tá só esperando. Então orienta pra gente ver, orienta pra gente ver. Fala com o teu time, grita com o teu time. Baixa com o branco, bora. Isso, vai pro branco? Vai, vai. Tony Black na telinha da Tena 10, garoto. Timarço de azul, trabalhando ver o camisa assim. Você gosta de futebol? Adoro. João, já jogou? Há muito tempo. Há muito tempo mesmo, porque com essa barriga aqui, faz tempo que esse homem não joga. Meu amigo, aqui nas Caeiras, o jogo é transmitido. Aqui, Jota Negrão. Tudo bem, Jota Negrão? Tudo bem, Tony. Um prazer ter você aqui na nossa comunidade, aqui na localidade de Caeiras. Jota, como é que é comentar assim do interior? É bom. É bom. Você cria mais experiência. Quer dizer, é um jogo ativo, um jogo que você vem fazer, que não é profissional, mas a gente vê muita amizade. É muita amizade, é você aqui, a sua presença aqui, que é muito importante. Edson Costa, transmite pra gente aí um pouquinho, transmite esse jogo um pouquinho aí. Juventude vence por 2 a 0. Tonzinho marcou o primeiro e ele, Ângelo, com a camisa 7. E você tá na tela da TV Antena, 10. Tenta a jogada, busca o terceiro gol, trabalha, é sufoco. O Giro do Black não poderia deixar de conversar com o Paulo Sérgio, ele que é o organizador dessa festa. Como é que é organizar uma festa tão bonita como essa? Tá legal. É um pouco difícil porque a gente não satisfaz o povo, mas eu sempre gosto dessa jornada de futebol. Meu sonho é bola. É bola? É esporte. Eles disseram, a TV Antena 10 é uma televisão do povo, é campeã. Por isso, a nossa escolha para entrega. A equipe vencedora, olha o Paulo Ricardão, quer ver? Ainda tem dinheiro, meu amigo, além do troféu, tem dinheiro. E quanto é aqui? 700. Opa, 700 reais. Esse, portanto, foi mais um Rio do Black. Fui, até o próximo. Até a gente. No próximo, vamos.